O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Na noite da sexta-feira, 21 de outubro, foi encerrado com chave de ouro a Semana Científica e Cultural da Escola Marta Pereira Barbosa. O evento, que atraiu alunos e comunidade durante toda a semana, teve diversas atividades lúdicas, como teatro, contação de história, palestras e, no encerramento, o show de talento. Promovida pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Marta Pereira Barbosa, o evento teve apoio da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Educação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto